Se o teu amor fosse maior, Melhor seria o teu viver E esquecer o amor menor, Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina, E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar, Você iria responder, Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar, Você iria responder, Ela já foi esquecida No teu coração a te daria a paz, E a tua paixão sempre querendo mais Quando se é feliz, a gente só pensa em amar, É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você, Peço por favor, Solte o teu amor, Pra sorrir depois E pra ser sincero, Tudo que mais quero é o fim das duas No teu coração habitaria a paz, E pra ser sincero, Tudo que mais quero é o fim das duas No teu coração habitaria a paz, E a tua paixão sempre querendo mais Quando se é feliz, a gente só pensa em amar, É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você, Peço por favor, Solte o teu amor, Pra sorrir depois E pra ser sincero, Tudo que mais quero é o fim das duas E pra ser sincero, Tudo que mais quero é o fim das duas E pra ser sincero, Tudo que mais quero é o fim das duas Cplô, tchau, 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 Tchau!